Senhor presidente, deputado Adermes Marini, eu estou muito ansioso para ouvir os nossos debatedores e saber o que é que pensam os intelectuais, os profissionais da área a respeito desse colapso que hoje acontece na mente da nossa juventude. Uma juventude que parece que perdeu o bril pela vida, que perdeu a estrutura familiar. Eu queria muito ouvir aqui da boca dos nossos convidados qual é o pensamento dessa sociedade organizada e como pensaremos o futuro daqui para frente. Eu queria agradecer aqui em particular duas pessoas. A primeira é o Bruno do Facebook. Eu acho que eu fui o primeiro parlamentar da casa a tomar alguma atitude a respeito desse assunto porque isso envolve família, envolve vidas e eu lido muito com isso. Essa é uma das minhas bandeiras. E o feedback que o Bruno me deu foi instantâneo, muito rápido. Me apresentou já alguns métodos de trabalho que o Facebook havia feito junto aos CVVs. Eu até usei as minhas mídias sociais para compartilhar através do Facebook que o Bruno havia feito e me falaram. Então parabéns ao Facebook. Eu sei que é uma ação rápida. Eu imagino a dificuldade que se tem de lidar com o mundo cibernético. Para mim é a maior guerra que vamos enfrentar daqui para frente. Maior do que guerra no Iraque, maior do que a bomba de Hiroshima. Porque é uma guerra cibernética, é uma guerra que você encontra um inimigo que está escondido em um milhão de bytes, megabytes pelo mundo e você não tem como fazer uma ação direta e rápida. E a outra pessoa é a doutora Marisa Lobo, que é uma psicóloga muito conhecida já no país. Aceitou o convite e foi uma indicação minha. Parabéns, Marisa, bem-vinda. Eu espero ouvir muito aqui da sua boca alguma coisa que traga luz a esse assunto. Deixar aqui já de antemão a minha solidariedade a todas as famílias brasileiras e ao redor do mundo por tudo que vem acontecendo, pela perca dos seus filhos, pela perca da esperança e acredito sim num país e num mundo melhor. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós.